fala galera é esse vídeo aqui ele é diferente ele é só pra falar sobre um pouquinho das coisas que eu tô preparando para o canal também e pra saber também que vocês manifestassem mais opiniões no comentário muita gente pergunta é esse canal é um canal muito pequeno e não pequeno demais mas assim é a partir de segunda feira que eu vou estar em torno de férias e eu vou estar parando um pouco mais em casa então eu vou tentar trazer dois vídeos ao dia e semana que vem todinho vai ser focado no aquário plantado né para a galera que gosta de plantas também então é isso pessoal então já preparei fotos imagens e pesquisei sobre algumas sobre algumas plantas aí que a galera curte bastante também então se alguém tiver dica é do que pode ser os próximos vídeos manda aí que a gente tá aceitando para preparar também aqui é o neocaridina aquele camarãozinho pequeno a galera da aquário plantado curte muito então é isso pessoal é isso aí olha que é um pouco das plantas que eu tenho aqui no meu acervo eu tenho aqui algumas que já estão podadas aqui para o meu primo montar um aquário plantado aqui é o meu tanque de tetras galera então é sugestão que vocês já mandam aí pra você pra verem e tudo mais que a gente vai estar preparando eles são meio tímidos para comer e mesmo porque aqui tinha bastante e alguns eu passei adiante para 11 anos olha aqui galera já é o acarabano azul eles comem mesmo vorazes eles daqui eu já separei dois casais dois casais são bacanas é um peixe que eu gosto muito e continua tendo mais plantas pessoal aqui eu vou estar falando em breve aqui pra vocês conhecerem pra vocês verem tá bem posso fazer vídeos específicos de quais plantas comendo com quais peixe porque plantas também tem pegar específico tá bem aqui é o tanque das espadas aqui elas já terminaram de comer aí por isso que elas estão nesse alvoroço todo é elas estão então pessoal é também aproveito para pedir inscrições né que se inscrevam e que vocês compartilhem tá bem aqui fica a filhotada de molinésia que vocês se inscrevam aí deixem comentários compartilhem com quem mais gosta de aquarismo também pra gente poder preparar mais material e as sugestões de vocês vão ser todas ouvidas também é só deixar aí nos comentários essa planta aqui ela só abre ela ainda não tem mas a flor dela só abre à noite muito bonita ela é uma flor branca muito top aqui tem a varinellia nana e ali a molinésia molinésia dálmata daqui a pouco essa planta aí todo mundo já conhece daqui a pouco vai ter a roxinha dela explicando mais sobre como ela se desenvolve e tudo mais tá bem galera aqui eu fecho mostrando os betas galera brigadão pelo apoio aí da galera que tá somando mais de 1500 inscritos graças a deus e se deus quiser a gente quer chegar em 2001 então bora somar aí se inscrever tá bem e compartilhem para os amigos de vocês para o canal crescer ainda mais aí algumas das dicas que tem aqui no canal pode ajudar muitos amigos aí que está começando no hobby tudo mais tá bem brigadão a todos aí até o próximo vídeo aí E aí E aí E aí Obrigado.